E temos que lutar para garantir o que nós temos. O nosso plano de carreira, que é o melhor plano de carreira do país. Maria, Maria, é dor, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver. Mas nós saímos aqui confiantes que a categoria organizada, mobilizada, é que está garantindo essa negociação, que para nós foi positiva. Mais uma vez a categoria organizada, a categoria unida, arranca vitórias. Foi uma luta dos aposentados, foi uma luta desde o sindicato que está à frente dessa organização. Mas eu preciso ter mãe, eu preciso ter graça, eu preciso ter sonho, eu sei, eu tenho que ter uma velha, essa marca, você, a estranha mania de ter uma vida. Esse é o nosso Nuno Baile. É um baile para os professores e professores aposentados. É o mínimo que a gente pode fazer para essa categoria maravilhosa, guerreira, que está na luta, no dia a dia, construir esse sindicato e continua consolidando. É o mínimo que a gente pode fazer para essa categoria é oferecer momentos de lazer. Não é só de luta que a gente vive, a gente vive também momentos de lazer e hoje a alegria aqui é total, todos estão com maior alegria. E com certeza essa festa está sendo brilhante e vai continuar brilhando. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganho. E com certeza essa festa está sendo brilhando.